Fala galera, beleza? No vídeo eu vou estar fazendo no coins aqui no Subway Surf Mas antes eu já queria estar pedindo pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações pra receberem todos os vídeos Vamos lá na primeira partida aqui pra nós e bora ver se eu consigo ganhar alguma coisinha aqui pelo menos Nossa, nossa, nossa velho, que bom cara, mesmo que eu perdi, mas eu fiz uma burla muito difícil Nossa, segunda partida, velho, eu tô em choque até agora, porque aquela primeira partida eu já comecei bem demais Eu fiz uma burla muito impossível, velho, aquela burla ali é muito difícil, porque a gente tem que ir pra um lugar Nossa, ah, vê esse lugar aqui é muito fácil, mas agora eu consigo, né, porque tá muito difícil se não com isso Mas eu consigo fazer uma burla muito difícil também de se fazer e eu acho que eu vou conseguir fazer de novo, será? Acho que não, né, porque essa burla nem sempre a gente faz E agora, ai meu Deus do céu, nunca consigo fazer essa burla Mas agora vai, agora eu consigo fazer a burla, bora ver aqui Ai meu Deus do céu, esse negócio aqui é muito difícil Nossa, cara, tô mandando bem demais, mesmo que eu peguei moeda Nossa, nem tinha pegado moeda naquela hora Nossa, velho, só nas burlas, mano, se liga Agora bora ver se eu consigo E nossa, tá sem moeda nenhuma aqui Ainda bem que eu consegui fazer essa burla aqui que me deu um pouquinho de ajuda, né E agora eu acho que tá safe, né, velho Tá safe nada É, mancada essas outras partidas, agora eu tenho que mandar bem, mano Agora eu tenho que mandar bem demais, velho Nunca dá pra passar nesses lugares aqui Mano, eu sou muito ruim, velho Mano, agora é sério, agora eu vou conseguir Agora eu vou mandar bem demais Agora essa partidinha aqui tá prometendo Ah não, velho, essa burlinha aí a gente só consegue fazer uma vez por ano, mano Tô dando muita mancada Nem treinei antes de gravar esse vídeo Porque, nossa, velho Essas mancada aqui É de quem não treinou E nossa, cara Nossa, aquela burlinha é muito fácil, mano Mano, agora eu tô treinada Agora eu consigo Agora eu vou passar de tudo Porque assim não vir obstáculo difícil E pelo visto não Já subi aqui em cima do trem Tá de boa essa partida, velho Será que vai... Será que essa é a partida dos sonhos Pra não coisas sobre surfs? Eu tô achando que sim, hein Eu tô conseguindo fazer bastante burla Mas eu faço tantas burlas E também me arrisco Que acabo perdendo E nossa Ai Nossa, cara Ah, mas essa parte é muito difícil Mas já bati 20 segundos Mano, aquela partida ali Eu bati bastante tempo até, velho Agora eu vou tentar conseguir bater Por mais... Muito tempo Ah, nossa, velho Eu tô me dando mal demais Sério, eu tô me dando agonia Essas vezes que eu tô perdendo aí Porque, nossa, essa partida tá tão boa E eu tô perdendo, velho Mas pelo menos agora eu vou tentar passar Porque olha aqui Essa partidinha aqui promete Essa partidinha aqui promete E, nossa, não tem moeda nenhuma ali Ai, tem sim, tem sim Ai, nossa, quase que eu pego moeda ali, velho Mas agora eu vou conseguir Olha, já bati 20 segundos Que era o meu recorde antigo Ah, nossa, velho Peguei moeda de novo nos 26 Mano, 20 segundos é o meu recorde Então, bora ver se eu consigo bater pelo menos uns 30 Pra passar do meu recorde Pelo visto, esse mapinha aqui tá de boas, velho E tô achando que eu vou conseguir bater 30 segundos Pra poder passar do meu recorde até agora, velho E o meu recorde já tamo aqui com 20 segundos Bora ver se eu consigo bater um recorde maior E, pelo menos, eu vou bater o meu recorde Nossa, cara Vou bater o meu recorde de boa Esse mapa tá bom demais, tá tranquilos? Ai, meu Deus Se eu não tivesse acertado essa burla, já era, velho Agora eu vou acertar tudo aqui Pra bater pelo menos um minuto Ai, nossa, 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 nossa Nossa, nossa, nossa Até troquei aqui, mas, mano, eu perdi, velho Nos 40, quer dizer, nos 35, eu acho Mano, essa partida promete Agora que eu já passei do meu recorde Eu vou tentar bater o meu recorde de 30 segundos Até eu conseguir bater um minuto, velho Bora na saga dos um minuto de no coins Essa partida aqui tá muito boa Todas as partidas que eu tô jogando agora tá boa, velho Ainda bem que eu não tô perdendo Porque se eu perdesse nessas partidinhas Eu não sei quem eu iria ser mais Porque tá muito fácil as partidas, velho Tipo, agora teve uma burla bem difícil de se fazer Mas eu consegui fazer, velho Então isso é top demais E agora... 30 segundos Olha que já tô conseguindo bater o meu recorde de no coins, mano Tá de boas essa partidinha aqui Tá dando pra bater o recorde Tá dando pra bater o recorde de boas Nossa, deixa eu ir pra aqui Ah, ainda bem que tava ali Meu Deus do céu, tá muito tranquilo Nossa, velho, eu vou bater um minuto Nossa, mano Eu preciso aguentar mais um pouquinho Porque se eu não aguentar mais um pouquinho Ah, nossa Foi 50 segundos, mano Mano, eu tô mandando bem demais Mas tá vindo partidas muito difíceis E agora eu vou perder, mano Porque eu não sei fazer essa burlinha, velho Mano, eu sei que tá muito difícil essas partidinhas Mas não custa nada tentar, né Nossa, velho Ai, meu Deus do céu Nossa, bora Eu tenho uma moeda, né Mas... Vocês podem dar de acordo comigo Porque... É um vídeo de no coins Mas um coins também vale, né Eu acho Ah, bora só jogar aqui um pouco um coins Porque... Se eu pegar mais uma moeda, já era, velho Vai, bora, bora, bora Mano, eu não vou contar como no coins Mas essa partidinha aqui tá top demais Nossa, velho Perdido Mano, essa é a última partida Nessa vez eu consigo bater pelo menos uns 40 segundos, né Porque... Essas partidinhas aqui tá muito chatinha, velho Mas essa vez eu consegui bater 10 segundos Porque nas outras tá muito ruim, cara Ai, não, não, não Ai, velho, velho Boa, mano Eu achei que eu não ia passar essa não, velho Mas agora é só vitória Agora que eu passei daquela parte ali que é um pouquinho difícil É só vitória É só vitória, mano Ai, se eu não tivesse acertado aquela burrinha aí já era Ah, não, mano Do céu Bati 30 segundos Mas esse foi o meu recorde dessa partida Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero muito que todos tenham gostado Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau